É natural, vale muito, vale um lugar na Série A1 do Paulistão Você tem essas disputas, principalmente no corredor central Onde você tem mais jogadores, menos espaço pra trabalhar E começa um jogo um pouquinho nervoso, um pouquinho mais picotado Recuperação do Velo Clube, a chegada pelo lado esquerdo Vem no avanço, cruzamento pra área, manchã! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Velo Clube! Caio mancha a camisa 9 O cara da grande área aparece Saída de bola do Juventus errada O Arthur tentou limpar a marcação de último O Duny tava esperto, tocou pro meio da área O 9 aparece cara a cara com o goleiro gelado Toca na saída do Caio, põe a bola pro fundo das redes O galo vermelho sai na frente no placar 1 para o Velo 0 para o Juventus, Elcio Mendonça Um gol com o DNA do Velo do Guilherme Recupera a bola no campo de ataque, morde alto Desce em velocidade pelo lado esquerdo E aí o Lucas Duny só tocou aquele passe açucarado pro Caio mancha Deixar o dele com toda a tranquilidade do mundo Mancha chegou no mata-mata, é o segundo gol em três jogos O cara é decisivo E aí o Lucas Duny só